O Flamengo sai atrás, perdeu um pênalti no primeiro tempo, no segundo tempo fez o primeiro gol, fez o segundo, contribuiu bastante na virada, eleita aí o cara do jogo e além disso entra para o top 10 de maiores artilheiros da história do Flamengo. Dá para dizer que foi uma noite bem agitada para você e também especial, principalmente por conta dessa marca, além da vitória, claro. É, eu acho que a palavra que talvez me defina é constância, eu tento sempre nos momentos bons e nos ruins, que é normal acontecer, manter minha constância, trabalhar, estar sempre focado para poder ajudar meus companheiros, independente de onde seja, seja nos jogos ou nos treinos, eu quero vencer, quero dar o meu melhor e hoje fui coroado com os dois gols e entrar no top 10 do Flamengo que é algo muito especial para mim. Agora o Flamengo tem uma sequência pesada pela frente, além do resenho no sábado, viaja para jogar a Copa Sul-Americana, depois tem Clássicos pela frente, o que esperado esse Flamengo nesse próximo mês aí de partidas tão difíceis? Com todo respeito ao Carioca, aos próximos times, nosso foco sem dúvida é a Copa, nós temos que pensar nisso, precisamos dar uma resposta em jogos decisivos, não fomos felizes na Supercopa e no Mundial, então precisamos voltar todas as nossas energias e nossa força para a Recopa e ser campeão em casa.